Fala meu povo lindo, professor Juarez aqui para mais uma audiografia com vocês, tá? A gente vai continuar aquela partezinha falando da América Central, agora da estrutura insular, ou seja, das ilhas que vão formar a América Central também, tá beleza? Por exemplo, aqui na América Central insular, galera, vale a gente destacar que elas vão estar presentes no famoso Mar do Caribe, tá? Das famosas ilhas e paisagens maravilhosas, lindas, sensacionais que a gente vai encontrar nesses espaços, tá bom? E essas ilhas, elas acabam sendo divididas aí em Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas e Abarramas, que são conjuntos de ilhas aí menores dentro desse espaço. Show de bola? Olha só, galera, nas Antilhas, nas Grandes Antilhas, né, ou Primeiras Antilhas, ou Antilhas, a gente vai encontrar as nações de maior importância dentro do Caribe, tá? A gente vai encontrar Cuba, Jamaica, Haiti, né, mais conhecida, República Dominicana, Porto Rico, a gente vai encontrar espaços que são mais famosos e que acabam tendo uma maior importância econômica dentro desses espaços, beleza? Do outro lado, a gente tem as Pequenas Antilhas, que tem, por exemplo, Barbados, Bermudas, Dominica, Granada, Curaçal, nós temos espaços que são menos conhecidos e que acabam tendo menos importância econômica dentro de um cenário de América e até mesmo dentro de um cenário mundial, tá beleza? E por última parte, a gente vai falar, né, dos espaços que são territórios de outras nações. Por exemplo, nós temos os territórios do Reino Unido, nós temos os territórios da Holanda, nós temos os territórios da França dentro da América Central, tá? E isso vai existir até hoje. Não era só no período colonial, não, tá bom, galera? Existem territórios hoje ainda dessas nações na América e estão presentes até os dias de hoje, tá beleza? É aqui que a gente encontra, olha lá, o mapa molde, mostra pra gente a América Central, bonitinha, né, a parte de Istmo que nós falamos e a parte Insular, e a parte Insular toda divididinha aqui pra gente, tá bom? Tendo como principais ilhas, como vocês podem observar, Cuba, tá? Temos como principais ilha também, Jamaica, República Dominicana e Haiti, que são as ilhas, né, de maior expressão e as que acabam concentrando aí o maior contingente popular. Contingente populacional esse, que vai ficar muito claro aqui pra gente, quando, já volto nessa imagem aqui, quando nós falarmos sobre a população, diferente lá da América Central do Istmo, tá? A América Central é Insular, ela vai ter uma média aí de 44 milhões de habitantes. É isso mesmo, galera. Essas ilhas, essas centenas de ilhas que estão aí na América Central, elas vão apresentar um contingente total aproximado de 44 milhões de pessoas, tá? Sendo que a Cuba, né, vai ter uma porcentagem muito grande, já que Cuba é a maior ilha aí, como vocês podem ver. Cuba vai apresentar, em média, 11, chegando próximo de 11,5 milhões de habitantes. De novo, número menor, por exemplo, de habitantes do que o Rio de Janeiro, tá bom, galera? Então, a gente tá falando de espaços que tem uma população média aí bem baixa, uma população absoluta baixa e também uma densidade demográfica que vai variar muito. Tem ilhas grandes que vão ter uma densidade demográfica menor e ilhas menores que acabam apresentando uma densidade demográfica um pouco maior pelo tamanho, pelas dimensões que nós vamos ter aí, tá? Vale a gente destacar, galera, que essa população, ela vai ser distribuída por todas essas ilhas, concentrada em Cuba, tá? Mas que tem uma faceta, né, que tem uma característica bem particular pra esse território, tá beleza? Majoritariamente, embora a gente tenha um processo de colonização, embora a gente tenha um processo que vai envolver uma miscigenação social desses países, a gente acaba tendo uma concentração populacional, uma concentração étnica de pessoas negras nessas ilhas, tá? Principalmente quando nós falamos sobre Haiti, sobre Jamaica, sobre Cuba, a gente vai falar sobre várias pessoas que eram oriundas, né, do processo de escravização que existia na África e que foram trazidas para trabalhar nas plantations aqui na América. E a América Central recebeu muitos escravos, porque tinha plantations também que envolviam, por exemplo, a produção de cana-de-açúcar, tá? Cana-de-açúcar é essa que até barateou, né, a cana no mundo e que desvalorizou a cana brasileira, a cana que era... Brasileira não, né? A cana portuguesa que era plantada aqui em território brasileiro, tá bom? Então, olha só, galera, essas regiões aí, elas acabam sendo de maior dinâmica, elas acabam sendo regiões mais concentradoras, tá? Tendo, por exemplo, capitais importantíssimas dentro desse processo. Nós temos Havana, né, capital de Cuba, nessa área. Nós temos Kingston, capital da Jamaica, também importante. Nós temos aí Porto Príncipe, que é a capital da Haiti, que é um espaço mais empobrecido, né, um espaço principal, mas que sofre com muitos problemas sociais e econômicos dentro dessa região. Nós temos Santo Domingo, que é a capital da República Dominicana. Vários espaços aí, bem importantes desse desenvolvimento do Caribe, né, do famoso Caribe. Até o filme, né, Piratas do Caribe, é em alusão a isso. Olha só, galera, o que seria o Caribe? O Caribe seriam essas ilhas, tá? Essas ilhas que são muito bonitas, essas ilhas que são paradisíacas, né, que acabam tendo uma quantidade de água mais quente dentro daquele espaço, o que vai trazer uma coloração da água muito bonita, o que vai trazer, né, uma perspectiva de turismo como atividade econômica principal dessas ilhas, que é extremamente importante pra esse espaço. Show? É o que a gente vê aqui. Olha só, galera, a economia, embora ela tenha diversas características, diversas facetas, ela vai ser muito baseada, de novo, da mesma forma que a América Central e o Continental, ela vai ser muito baseada em dois processos principais. O primeiro é a agricultura, e o segundo vai ser o turismo, porque as indústrias, elas acabam muito mais voltadas para o beneficiamento, para as transformações dos produtos agrícolas que foram cultivados nessas áreas. Tá beleza? É o que nós vemos aqui, ó. Principal produto desses países. Ainda hoje, ele volta muito, né, ele vai ser ainda a produção de cana-de-açúcar, tá? A cana-de-açúcar ainda é importante pra grande parte desses países. Beleza? E o turismo, principalmente, pra essas praias paradisíacas, pra esses lugares, tá? A gente fala de vários espaços no Caribe que são famosos mundialmente, que atraem pessoas de todos os lugares para conhecer essa faixa, tá? Então, de novo, o primeiro setor da economia com agricultura e o terceiro setor com serviços, tendo o turismo como principal, são aí os destaques dessa região, tá bom? Um outro ponto importante aí pra gente, que vale a pena a gente citar, né, é que dentro do Caribe a gente vai ter alguns lugares conhecidos como paraísos fiscais, tá? E o que são esses paraísos fiscais? São locais, né, conhecidos mundialmente pra guardar dinheiro de forma não muito legal, vamos dizer assim, tá? A gente não sabe de onde esse dinheiro tá vindo, mas ele fica guardado em bancos localizados nesses paraísos fiscais, tá? Acontece a mesma coisa lá com a Suíça, e um dos motivos da Suíça não entrar na União Europeia tem a ver com isso, tá? É muito parecido com o que acontece aqui. Existem vários bancos localizados nesses países, não existe uma fiscalização tão forte sobre essas transferências de capital pra esses bancos, e esses bancos guardam fortunas de diversas pessoas espalhadas pelo planeta, incluindo, né, de vários criminosos famosos aí que tinham seus dinheiros e que têm o seu dinheiro guardado até os dias de hoje nesses bancos, tá bom? É uma forma de evadir aí as fronteiras e de não pagar impostos, de conseguir guardar o seu dinheiro de forma não regulamentada nos países de origem, tá beleza? Então, esse é o destaque que a gente dá aí pra América Central, tá? Alguns positivos, outros negativos, pra nossa aula de hoje. Show de bola? Gente, nos vemos depois. Qualquer dúvida, qualquer problema, na hora online a gente vai responder. A gente vai continuar falando aí sobre a América Central, a gente vai continuar falando sobre a América Central insular, tá? Dando novas características, alguns outros aspectos, então não percam a nossa aula. A gente se fala depois. Até mais. Tchau, tchau, gente!